Na atualização dessa semana do Boletim InfoGripa, analisando aí os dados de síndrome respiratória aguda grave, que são aquelas internações associadas a infecções respiratórias, a gente observa que a gente continua com um cenário um tanto heterogêneo aí nos diversos estados brasileiros. A gente vinha já desde lá de setembro, apontando que alguns estados estavam ali voltando a apresentar crescimento nas internações especialmente associadas à Covid-19, na população em idade avançada. Agora a gente já tem alguns daqueles estados já interrompendo o ritmo de crescimento, alguns já inclusive iniciando o processo de queda, o número de novos casos semanais, ou seja, já revertendo esse processo, mas nós temos outros entrando e recém-iniciando esse crescimento. Então o que a gente tem nesse momento, com os dados mais atuais? Temos a manutenção do cenário de aumento aí semana após semana, nessas internações em particular associadas à Covid-19 nos estados da Bahia, que é o estado mais recente nesse processo, que se junta aí aos estados ainda do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Esses quatro estados aí mantêm o sinal ainda de crescimento, mas por outro lado nós temos os estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul já apontando uma possível interrupção nesse aumento semanal desses casos, e o Distrito Federal já se juntando ao Rio de Janeiro no cenário já de reversão. A gente já tinha destacado no boletim anterior que o Rio de Janeiro já havia iniciado um processo de queda no número de novos casos semanais, e agora o Distrito Federal, que semana passada a gente apontava ali uma possível interrupção no crescimento no DF, agora a gente já viu um sinal ali de um possível início nesse processo de diminuição no número de novas internações semanais associadas à Covid-19. Então a gente está num cenário aí um pouco diferente, heterogêneo, que varia a depender da localidade, fundamentalmente de há quanto tempo já se iniciou esse processo de retomada no crescimento. Então aqueles que já haviam iniciado há mais tempo, alguns deles já apontam início de queda, alguns já entrando em estabilização, mas temos outros estados mantendo o ritmo de crescimento, e alguns, como é o caso da Bahia, iniciando ainda esse processo. Então aquela coisa, né, continua a convocação, obviamente, para estar em dia com a vacinação contra a Covid-19, para diminuir justamente o risco de desenvolver um caso grave, e lembrando as recomendações para uso de máscara em situações específicas. Então quem tiver com sinal de infecção respiratória, está ali com o quadro de resfriado, de clipe, está tossindo, está espirrando, está com a garganta incomodada e tal, faz isso aí, bota uma boa máscara para proteger o restante da população. Isso vai diminuir o risco de passar para outras pessoas. Lembrando, óbvio, né, o ideal é que fique em casa, faça um repouso. Não só para poder se recuperar da melhor forma, mas também para proteger o restante da população.